O Estado é responsável pela recente deterioração da liberdade humana, conforme refletido no ILH? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Índice de Liberdade Humana, ILH, oferece uma visão abrangente do estado da liberdade no mundo, abarcando as esferas pessoal, civil e econômica. No entanto, ao analisarmos os dados, surge uma questão intrigante. Até que ponto o Estado é responsável pela recente deterioração da liberdade humana, conforme refletido no ILH? Neste artigo, exploraremos a perspectiva libertária que responsabiliza o Estado por essas tendências preocupantes. A liberdade humana, definida como a ausência de restrição coercitiva, é um conceito essencial para o progresso social. Reconhecendo a dignidade individual, a liberdade desempenha um papel crucial no desenvolvimento humano. O ILH, ao medir 86 indicadores em diversas áreas, proporciona uma visão detalhada das condições de liberdade em diferentes jurisdições. Do ponto de vista libertário, é fundamental questionar o papel do Estado na queda acentuada da liberdade humana, especialmente durante a pandemia de vírus chinês. O Estado, ao exercer seu poder coercitivo, viu-se envolvido em restrições significativas nas áreas de Estado de Direito, Movimento, Expressão e Comércio. Os dados do ILH revelam que a liberdade humana sofreu deterioração generalizada durante a pandemia, com quedas notáveis em diversas dimensões. A restrição de movimento, comércio e a diminuição da liberdade de expressão afetaram negativamente as classificações, levantando questões sobre as medidas adotadas pelos Estados. Após o declínio em 2020, a liberdade humana manteve-se baixa no segundo ano da pandemia, indicando uma tendência preocupante. A classificação média caiu ligeiramente de 6,79 em 2020 para 6,75 em 2021, refletindo uma queda contínua na liberdade global. A perspectiva libertária destaca a responsabilidade do Estado na queda da liberdade humana, especialmente durante eventos como a pandemia. É crucial reavaliar as políticas que limitam a liberdade individual, buscando soluções que equilibrem a segurança pública com respeito aos direitos individuais. Em um mundo onde a liberdade é inerentemente valiosa, a análise crítica do papel do Estado é essencial para garantir um futuro onde a liberdade humana seja preservada e protegida. A distribuição desigual da liberdade no mundo, evidenciada pelos dados do Índice de Liberdade Humana, destaca uma realidade preocupante, reforçando a perspectiva libertária de responsabilizar o Estado por tais disparidades. A análise revela que apenas 13,8% da população mundial reside em países com bom nível no ILH, enquanto 37,6% vivem em países no nível aquém. Isso denota a influência direta das políticas estatais na qualidade de liberdade experimentada pelos cidadãos. Os países líderes no ILH, como Suíça, Nova Zelândia, Dinamarca e outros países da América do Norte e Europa Ocidental, apontam para a relação entre liberdade e prosperidade econômica. No entanto, o Brasil, posicionado no 73º lugar, empatado com a África do Sul, reflete as consequências das políticas estatais menos favoráveis à liberdade. É crucial notar que a liberdade específica das mulheres, um componente importante do ILH, é mais forte em regiões como a América do Norte, Europa Ocidental e Ásia Oriental. Em áreas como Oriente Médio, Norte da África, África Subsaariana e Sul da Ásia, essa liberdade já é menos protegida. Essa disparidade ressalta o impacto direto das políticas estatais na liberdade individual, especialmente em relação a grupos específicos. Além disso, o ILH revela uma forte correlação entre liberdade humana, renda per capita e democracia. Os países superiores em liberdade desfrutam de um rendimento médio per capita significativamente mais elevado em comparação àqueles países menos livres. Essa associação ressalta a importância de políticas que promovam a liberdade como um impulsionador fundamental do desenvolvimento econômico e bem-estar humano. Conclusivamente, os dados do ILH sustentam a argumentação libertária ao indicar que o Estado desempenha um papel crucial na determinação da liberdade experimentada pelos cidadãos. A forte relação entre liberdade, prosperidade e democracia destaca a necessidade de uma análise mais aprofundada das implicações políticas e socioeconômicas das políticas estatais. Este panorama oferece oportunidades para investigações futuras sobre a complexa interação entre liberdade, regimes políticos, desenvolvimento econômico e indicadores abrangentes de bem-estar humano. Em 2024, o cenário mundial para a liberdade apresenta desafios significativos, especialmente no Brasil, onde a presença crescente do Estado sobre a liderança do presidente Lula levanta preocupações quanto à liberdade individual. A abordagem intervencionista adotada por seu governo aumenta a regulamentação e a interferência estatal na vida dos brasileiros, contrariando as premissas de uma sociedade mais livre. O governo federal pretende implementar a censura através da PL 2630, que propõe a censura nas reis sociais e levanta sérias preocupações em relação à liberdade de expressão. Restringir o conteúdo online pode criar um ambiente propício para abusos de poder e limitar o livre debate. É crucial buscar soluções que promovam a responsabilidade sem comprometer a diversidade de opiniões, algo essencial para uma sociedade livre. Além disso, é importante destacar que já existem leis que abordam crimes na internet, como difamação, calúnia e incitação à violência. Reforçar a aplicação dessas legislações e promover a educação digital pode ser mais eficaz do que impor medidas que restringam a livre expressão. Equilibrar a proteção contra abusos online com a preservação dos direitos individuais é essencial para um ambiente digital saudável e bom para todos. Defender a liberdade nas reis implica, muitas vezes, resistir à expansão do poder estatal sobre a comunicação digital. O excesso de intervenção governamental pode tolher a inovação, limitar a diversidade de pensamento e criar um precedente perigoso para o controle da informação. Em vez de ampliar o aparato regulatório, seria mais sensato fomentar a autorregulação e promover a responsabilidade individual dos usuários. A confiança na capacidade das pessoas em discernir e debater, aliada à transparência das plataformas, pode ser a base para um ambiente digital verdadeiramente livre. Ao confiar na autorregulação e na responsabilidade individual, podemos promover uma sociedade digital onde a diversidade de opiniões floresça. A imposição de regras excessivas por parte do Estado pode criar um ambiente de conformidade e inibir a expressão autêntica. É fundamental reconhecer que a internet é um espaço vasto e complexo, com desafios únicos. No entanto, a solução não está na restrição autoritária, mas na promoção da alfabetização digital e na conscientização sobre os impactos de nossas ações online. Encorajar a sociedade a autogerenciar suas interações digitais, combinada com a promoção de plataformas transparentes e éticas, sempre será mais eficaz do que depender de regulamentações governamentais. A verdadeira liberdade digital é construída sobre a confiança nas capacidades individuais, incentivando um ambiente online onde a inovação, a diversidade e o diálogo floresçam sem restrições. O pensamento libertário destaca a importância de resistir a esse crescimento excessivo do Estado, promovendo a autonomia individual e a liberdade de escolha. Nesse contexto, o papel emergente da blockchain ganha destaque como uma alternativa descentralizada, proporcionando transações financeiras sem interferência governamental, com contratos inteligentes e reis sociais descentralizadas. A capacidade do Bitcoin, por exemplo, de operar fora do sistema financeiro tradicional oferece uma ferramenta valiosa para aqueles que buscam proteger sua liberdade financeira. Além disso, a participação ativa em movimentos em prol da liberdade torna-se essencial para preservar e promover a liberdade. O Visão Libertária, por exemplo, incentiva a sua comunidade a se envolver em debates políticos, a defender a limitação do poder estatal e a promover a descentralização. A mobilização em torno dessas ideias pode ser crucial para contrabalancear o avanço das políticas que restringem a liberdade individual. O Bitcoin, enquanto ferramenta descentralizada, representa uma resposta à crescente intervenção estatal, capacitando os indivíduos a terem mais controle sobre seus ativos e transações. A comunidade que abraça essa tecnologia não apenas busca autonomia financeira, mas também promove os valores libertários de liberdade individual e resistência à opressão estatal. Em um contexto global, é fundamental reconhecer a importância de movimentos de liberdade e tecnologias que fortalecem a autonomia individual. O papel do Estado na sociedade deve ser analisado criticamente, considerando seu impacto na liberdade e no bem-estar das pessoas. Ao abraçar abordagens descentralizadas e participar ativamente em movimentos libertários, as comunidades podem desempenhar um papel significativo na construção de um mundo mais livre e autônomo. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Teresina Liberta, revisado por Lodge Calígola e narrado por mim, Catarina. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!